MÚSICA 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 Namaskar दोस्तो आपका फिर से सवागत है आपके अपने चैनल प्रॉपईटी विजिट्स में आप Тоपटी से रिलेटेड बहुत सारी इंफर्मिशनस लेकर आते हैं जोस्तो Model ये वीडियो बहुत वहतरील होने वाली क्योंकि अभा मि actively Então, vamos lá, vamos lá. Olá meu nome é Sraç, eu sou de AK Infra. O que já estávamos a apresentação, aqui está a AK Infra, esse é o projeto chamado Dream Green City Phase 2. Já estamos aqui em Lakhnou, como o Kanpur Road, aqui é o Sultankur Road, e o Sri que o nome é o Sridhabad Road. Quanto anos em que você tem que trabalhar em real estate? Around 20 anos. 20 anos já está chegando, como esse projeto de acordo com esse vídeo, se você deixar esse vídeo de novo, se você deixar esse vídeo de novo, se deixar esse vídeo de novo, se deixar esse vídeo de novo. Se você deixar esse vídeo de novo, se deixar esse vídeo de novo, se deixar esse vídeo, e aí é que em memora road em memora road em 5 minutos em que a gente de onde a gente aqui em kanpura então kanpura tem mais de 5 minutos aqui em que a gente meia que você não vai então que vai ter mais de 1.5 km kanpura road 2.5 km ok O que é? O que é! Domingo em pouco se você vai dar isso aqui. Aqui estão os fios que você vai dar isso aqui. Para ir em fazer isso, você pode ver aqui. Por que é? Aqui é uma sociedade de que você tem tanta quantidade de pessoas que têm de que você tem. Que você tem de que necessidade de que você tem de que você tem de que você tem de que você tem. Esse é o que quer que você está aqui, você está aqui. Essa é a pula de que você está aqui. Isso é a minha rua, 40 fit. Claro, 40 fit. Então, 40 fit e aí, e aí, como você falou, a melhor route é que você vai fazer? Então, 30 fit e aí. 40 fit e aí, e aí, a melhor coisa, vocês vão encontrar um grande parque para vocês. Aqui para vocês, são grandes parques para vocês, aqui é um parque para você também. Aqui é um parque para você também, é um grande parque para todos os tipos de joelos. Aqui tem um solvete para fazer uma boa parque e aqui tem um boating club. Tudo isso, eu vou mostrar para vocês. As eu disse, eu já falei, é um gator. É um gator que é um gator que é. isso há certo e, como venha lá em viores, vamos lá em que judemos. São 6 horas. São 4 horas de umapte. São 4 horas. São 5 horas. Aqui vocês estão 5 horas de um truquemento que uma corrida é fácilmente. Aqui vocês estão em casa. São 5 horas de umapte. e aí e e a e 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 aí PLEASE TROZA CLOSE, LA DEGÁ PORRESE NUMBER NORTE ehe ajo COUN Aitai, KIAMILLE NUMBERS Bhoan kete ajo COUPER EHAAN PESCHUK HOTA HAKE APARGO PORRESE CACHE CINCE CAMERAS PORRES CCE CAMERAS PORRESE CECUTO LANCE PORRESE CACCRA ENORTAGIA GIA AS SOCIETY, AS SOCIETY, BELANDO PORRADING BORRES SET AF來 POJAS SERAMARIA NALY STP B CY TREATMENT PLANT B de novo um e aí e andre vamos lá para todos os aqus 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 a gente que eu tenho que fazer isso a gente que eu tenho que fazer isso aqui não tem que fazer isso então agora é só pra vocês aqui nos comentários então vamos ver aqui nós vamos a ver como vocês estão vendo aqui nós temos muitas sites aqui nós temos que um site que você tem um site que você encontra em que você encontra o site aqui, aqui, vamos lá. Aqui vamos lá, nós vamos a fazer uma casa. A vida de uma casa de uma casa de uma casa de uma casa de uma casa. Aqui vamos lá, aqui estamos. Aqui vamos lá, nós vamos pegar uma escola. Forçando uma casa para uma casa. para a gente que está aqui. é que nós estamos muito bem para o outro lado é que você está falando que você está indo para o outro lado você está indo para o outro lado em emigensy que lhe é. Euské alává, hemári site que just báhar Vishwanath Academy School. Vishwanath Academy School English Medium School é. CBSC Board ka é. Káfí bada school é. Ape jiasse video me dêk ráhe é. É aapte saamne school. É to site que tík saamne hí é. Lékin, agal bagal ki báat karei, sir. Tô kucho or school bata sako? Sir, or school hemáre pás é. Jiasse aap dêkhen gê hemári site se matra dhai se tín kilometer ke dhori pere ramada five star hotel a jata é. Prasad Medical University, hospital or blood bank bhi hai. Sunshine hospital hai. Uské alává, aapka hemáre nearest me ek kilometer ki dhori hospital ke em baat karenge. Tô Mahatma Gandhi Resist Center hospital hai. Jho matra ek kilometer ki dhori pere hai. Uské alává, agar aap dêkhenge, agar aap haemari site se left, ah haemari site se ek kilometer ágge or badehengé. Mohanlalganchitrav to aapka air force station báhat paas me hemára. Memora, air force station, aapko yaha pere, isi road pere joh saamne highway, haman, aapko dikhaya ta, jaha pere garehen chaleti, jaha pere site hai. Yaha sa sereh chalengé, aapko memora air force bhi milne wala hai. Dostou eek cizze aur bata du, yadhi hem right hand ko jate hai, hem country road chalye jate hai, yadhi left hand chalye jayengé, to haem mahalalganch ko connect kar jate hai. Yadhi aap, ah rai bareli road ko belong karte hai, to, tab to, ye site aapke liye sahih rhai ghi, kio rhai ghi, kio rhai ghi, kio ki, is poor area me, itne development ke saath, koji site nahi hai. Chayahe rai bareli road ki baat karle, yadhi kaan kio road ki baat karle, site to dostou haje ke baan nahi, itne deployment ke saath nahi hai, loog keathe hai, yaha pere makan banengé, loog keathe ya school banengé, ye loog keathe hai shops banengi, yaha sab kuch ban chukha hai, dostou, yaha pere makan bhi hai, site ke indar, yaha pere commercial activity bhi ho rhi hai, site ke indar, school bhi hai, site ke indar, and wou bhi kids g ka, kids g school sir, school hai, aap branded play school hai, yadhi aap yaha rhaate ho, chote bachche hai, aap socho ke, kaan admission kara hai, toh, kahi ni karana na, nazdiki hi hai, aapki site ke indar, school hai, ye bhi hama, aapka bhi dikhhanay wala hai, dosta, hama saamne sa hi aah, yoi main gate hai, sidhe aah raha hai, 40 fit chori road hai, agel bagel jiasse, aap dhekte ho, ghar hai, site ke indar, chal raha hai, joh, samba ho me, aapko dikhata ho, general se baat hai, itni jadha family rati hai, toh, bizli ke connections already hai, lékin sirvii mei aapko dhikha dhu, idhar piece dhikha yega, trans farmer poora lage hoi hai, aur, sif eeg-do naihi hai, kam jakem saat se 8 lage hoi hai, toh ki general se baat, itni family hai, itna load hai, toh, eeg se kaam nii chalne wala, toh proper sab kuch hai, kis saamne road hai, jaham se, ham loog aya hai, chali fit chori road aarehi hai, aur, yeh, anndra yuraf, jaarehi hai, sir, yeh, patayenge aapko, 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 aarmi ke bhi milenghe, engineer bhi milenghe, ah, uske alaabha advocate bhi hai, bhout se loog, yaha peh mix hain, uske alaabha, jitne bhi sab, padehi likhe, well educated loog hai, ji, kukhi yahaan pe, is site pe, yahaan pe, aapko, 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 doctor bhi, mil jayenge, army ke bhi, loog hai, judge bhi hai, retired judge bhi hai, engineer bhi hai, agar ap, doctori ki, main baat keroon, e aí 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 antes em aşam Então, aqui está escrito. Eu estou falando. Então, você virá. J E. U.P. P.C.L. J E. Aqui está escrito. Como a profil estava, foi uma coisa boa. Então, eles estão aqui. Então, onde você vai levar nós? Agora, o que eu disse, é a nossa única coisa que é é o Boating Club. . . . . . o 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